Vamos fazer o LOL dele enquanto estamos nessa fila aí, mano? Se não fosse a Akali, eu teria carregado esse jogo, papo reto. Assim, se a Thalia colocasse força de vontade, também daria, né? Mas tudo bem. Vou botar a emote only aqui e vamos ali para o LOL dele, mano. Vamos ver aqui, estou para o gabarito hoje. Bem de boinha, cachorro. Cogmal? Pugmal? Cachorro caipira? Nasus? Oxi! O que que o Nasus tem a ver com caipira? Alistar Indomável. Essa skin é horrorosa, mano. Do Alistar. A pior de todas. Braum. Mordida do Inverno. O W, o E não é. É o Q ou o R. Vou botar o Q. Botei o Q. É o Q ou a passivo. Siga minha espada. Riven, Garen, Yasuo, Ione. Siga minha espada. Follow my sword. O que que tem espada? Viego? Não, Viego não é. O que que tem espada? Riven, Garen e Yasuo. Não são esses quatro? Ué? Siga minha espada e não é nenhum desses quatro? Eu ainda estou em choque. Garen. Botei Garen. Darius não é a Darius. Siga minha espada. Mano, os do El... Aatrox? Não. O X-A não tem espada. É uma lança, aquela porra, eu acho. Viego não é, porque eu jogo de Viego. Eu saberia. Algum campeão que eu não jogo. Ah! Não é Mastery. Vou botar aqui e ouvir, né? Siga minha espada. Siga minha espada. É um campeão antigo. Siga minha espada. Siga minha espada. Porra! Siga minha espada. Siga minha espada. Mano, é um campeão patético. Patético, patético, patético. Muito antigo, horroroso, lixo, pavoroso. Siga minha espada. Siga minha espada. Siga minha espada. Oxi. Siga minha espada. Vou dar uma coladinha. Não é o Jax. 2009 Champions LOL. É um campeão de 2009, isso eu tenho certeza. Evelyn não, Fiddle não, GP não. Carthus não, Kaleu não, Zileu não. Veigar não, Jir não. Trindamel. Sabia! Era algum campeão de 2009, muito podre, velho. Eu não tava reconhecendo pela voz. Esse é um nível. Holy shit. Vamos começar por um homem aqui? Eu sempre começo por uma mulher, né? Atrox. Ó, é top laner, corpo a corpo. E é uma mulher. Então é a Riven. Não, a Riven não é de 2013. A Riven é de 2012, 11. Fiora é bem antiga também. Ela tem mana. Uma mulher da top lane, corpo a corpo. Não é a Queen, porque ela é corpo a corpo. Eu botei na fila? Botei. Não é a Queen, porque ela é corpo a corpo. Mulher da top lane, corpo a corpo. Vamos lá. Ilaoi. Ilaoi 100%. Não tem outro. Oxi! Pera. Mulher da top lane, Mili. Riven não é, como eu falei. Fiora não é, como eu falei. Ilaoi é uma mulher da top lane. Temos outra mulher da top lane que não seja Ilaoi? Não faz sentido. Não faz sentido. Deixa eu banir o meu ringer aqui. Não tem como ser a Pop, porque a Pop é de 2009. Carai. Mano, tudo bem, guys. Eu olhei para o... Eu olhei de ladinho aqui para o LOL. E ela tava logo ali no comecinho. Começa com a letra C. É a Camila, não tem outra. Mê! Ah! Eu peguei a dica por causa do emote azul, mano. Desse Hot Pocket aí, cara. Que porra é essa de Hot Pocket? Mê! Mano. Muito bem, pessoal. Primeiro devemos vencer. Depois posso ajeitar em suas roupas, cabelos ou espíritos destroçados. Muito bem, pessoal. Primeiro devemos vencer. Depois posso ajeitar suas roupas, cabelos ou espíritos destroçados. Minerva, meu pai falou que ia comprar tabaco e não veio. Minha mãe saiu para procurar e também não voltou. O que eu faço? Agora espero os seus avós saírem para procurar os seus pais, que logo, logo eles irão. Minha mãe saiu para procurar os seus pais, que logo eles irão.